E aí galera, Alexandre Leps aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise No último episódio a gente fez o Obisraten de Longsword, bicho chato pra caramba né Se você não viu esse episódio, dê uma olhada lá Agora vai começar a ficar feio o negócio Porque chegamos nas 6 estrelas E aí, eu vou fazer aqui primeiro a Sumna Quente Porque ela tem chance de dropar um item Que eu tenho bastante interesse nesse item, tá Vou torcer, de repente eu vou até capturá-la pra ver se esse item vem E nos ajuda para os próximos vídeos, beleza? Então esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem Tô levando uma buildzinha com resistência a sono Depois eu mostro pra vocês no final da batalha Bora pro fight então, que esse vídeo vai ser dedicado a ela Vá! Onde está o objetivo? Aqui está o objetivo! Primeiro nível! Não pode encostar nessa flechinha! De jeito nenhum! Nível 2! Foi! Nível 3! Isso foi! Pegou! Foi! Foi! Não há mais, Sr. Nice Guy! Foi! 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 Pode encostar! Fica estranho ali! Bora! Bom demais! Bateu bem! Bateu bem! Bateu bem! Bateu bem! Cabeça! Um, dois, três! Bateu! 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 Um, dois, três! Bateu! Ah maldito, tá de zoa, tá de zoa comigo né Um, dois, uia, mano, mano, olha o tanto que esse bicho tá batendo velho Correu, caramba velho, vocês viram a sequência de porrada que o bicho me deu? Você tá louco Bicho roubado, hein Espero que aqui seja o cemitério dele agora Aí Pegou Não, pegou, foi no peixinho ali velho Caiu na flechinha dele Um, dois, vai, 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 mais um só Boa Gritou, feitão louco Pegou na cauda Nossa Ah, caiu na flechinha dele de novo, mano Olha esse dano que ele me acertou velho Você tá de sacanagem, né Um, dois, caiu Um, dois Ah, a câmera tava invertida, caralho Caramba, que bicho chato, hein Um, dois, três Um, dois, três Apanhei, mas apanhei, mas apanhei muito também O dano dele tá atirando o quê? 80% da minha vida Dependendo do golpe, né Mostra a build aqui rapidinho Esse aqui são os equipamentos, tá? Então tem algumas joias aí O que tiver faltando são as joias As skills 213 de ataque 274 de defesa Eu pei a armadura, tá? Coloquei três de raio Ladrão de vigor, três Resistência a sono Pra gente não dormir Basicamente A ideia da build, né Caracas Mesmo tanto que eu bati Eu apanhei, né Complicado Bichinho chato Show de bola Vem umas joinhas Relíquia de Dragosso Vamos ver Vamos conferir a armadura Armadura da Somnaquente Ataque de sono Ataque de sono Bombardeiro Benção Divina É Não gostei muito, não Pra uma build de ataque de sono Ela serve, né Basicamente E pra Benção Divina também Então Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar aí Deixar um likezinho Um comentário Pra fortalecer Se puder recomendar pra outros amigos Eu agradeço Se você é novo aqui Convente pra se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo Sininho do YouTube Beleza? Ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E Fui! 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 Fui!